Tal qual estou, eis-me, Senhor, pois o teu sangue remidor vertestes pelo pecado, ó salvador, o meu dor me achei a ti. Tal qual estou, sem esperar, que possa a vida melhorar em ti. Só quero confiar, ó salvador, Senhor, me achei a ti. Venho a ti, Deus tão ferido, vem, Senhor, me receber. Venho a ti, Deus tão vazio, para encher-me com poder. Venho a ti, Deus quebrantado, suplicar o teu perdão. Venho a ti, Deus, atende o meu clamor, tal qual estou. Tal qual estou, me aceitarás, e tu, minha alma, limparás. Com teu amor me cobrirás, ó salvador, eu vou. Agir. Ó Pai, é um milagre para nós irmos até ti, com tudo que é errado, pecaminoso e quebrado, sabendo que nos dás tudo que é certo, santo e íntegro. Tudo por tua causa, Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada. Pai. 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 Pai.